Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 25, nossa aula hoje é de geografia, tá? Quinto ano. Então vamos lá, geografia hoje das páginas 303 a 308, então, a degradação das águas, os rios e oceanos, certo? Então, os rios, os mares e oceanos têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Muitas dessas transformações causam prejuízos à natureza e às pessoas. Veja, seguir alguns exemplos de como isso vem acontecendo. Poluentes. Em muitos rios são despejados grandes quantidades de poluentes, como o esgoto lançado diretamente em suas águas, os resíduos sólidos depositados de modo inadequado em suas margens e carregado pelas chuvas. e os agrotóxicos usados nas lavouras. Assorreamento. O acúmulo de sedimentos no leito dos rios é denominado assorreamento. Ele ocorre principalmente em razão da retirada da mata ciliar. Sem essa proteção nas margens, os rios acumulam em seus leitos os sedimentos trazidos pela água, das chuvas e pelo vento. Barragens. Muitos rios brasileiros são transformados pela construção de barragens em seu leito. Essas barragens interrompem seu custo natural e represam suas águas. Além disso, inundam extensas áreas de terras férteis e interferem na reprodução natural de alguns tipos de peixes. Fáginas 104. Substâncias tóxicas. A maré vermelha é causada pelo aumento acima do normal de águas, algas e bactérias nos oceanos. É resultado da alta concentração de substâncias tóxicas no oceano, como mostra a fotografia. Ela ocasiona a morte de espécies de animais e de outros organismos aquáticos. Derramamento de óleo. O derramamento de óleo nos tanques de navios petroleiros e das plataformas de petróleo, além de contaminar a água, compromete a vida de muitas espécies marinas, de animais e plantas, levando muitas delas à morte. Lixo. O grande volume de resíduos sólidos, acumulados em muitas praias, como garrafas e embalagens plásticas, latas, pneus, entre outros objetos, além de torná-las sujas e impróprias para o banho, pode ser levado pelas ondas até o tomar, poluindo as águas marinas. Existem órgãos públicos de combate à destruição do meio ambiente, cujo dever é de monitorar, fiscalizar e aplicar multas e sanções às pessoas e empresas que causem qualquer tipo de dano aos recursos naturais, como as águas dos rios e oceanos. Cabe à sociedade a responsabilidade de evitar a poluição das águas e, quando pertinente, denunciar aos órgãos competentes as infrações cometidas. Certo? Aí a gente tem a 305 atividades, vamos em cima. Vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio, acho que não vai prejudicar ninguém. Até os ratos ficam aqui se perguntando, né? Como o rio representado na charge está sendo utilizado pelas pessoas? Servindo de depósito de lixo, né gente? Escreva duas formas de utilizar as águas dos rios para atividades dos seres humanos. Com vocês, em sua opinião, o pensamento da pessoa da charge está correto? Justifique sua resposta. O que vocês acham, gente? Tá? Aí a gente tem 306 e 307. A gente tem aqui cidadania no dia a dia, a responsabilidade com os desastres ambientais. Vocês vão ler e vão responder os itens no caderno. A, B, C e D, que está aqui na página 307, tá? E a 308 é uma entrevista que vocês irão fazer, tá? Que tal tornar um agente ambiental por um dia? Com a ajuda de seus familiares ou responsáveis, escolha uma pessoa do bairro onde está localizada a sua casa ou sua escola e faça uma entrevista a seguir. Anote as respostas dadas no caderno. E aqui está o roteiro das perguntas. Vocês vão fazer as perguntas e anotar as respostas da pessoa que vocês vão entrevistar no caderno. Tá certo assim? E é isso, meus amores. Por hoje é só. Amanhã a gente tem aulas de história, tá bom? Beijão. E até amanhã, se Deus quiser.